Música Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo Que no seguinte seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal Se inscreva, deixa aquele like E mano, deixa um comentário pra gente trocar uma ideia também Beleza? Então vamos lá Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o Forza Horizon 4 Sobre a versão do Game Pass no PC Por quê? E vamos olhar aqui a nossa pergunta do nosso amigo Robson Leal Pra que vocês possam entender o que eu irei falar nesse vídeo Então vamos lá E aí Black, beleza? Cara, eu não tenho Xbox, mas tenho PC Estava pensando em assinar o Game Pass pra jogar o Forza Mas aqui na loja da Microsoft não mostra se eles estão disponíveis pra mim Que usa o PC Será que se eu assinar o Forza? Será que se eu assinar o Forza vão estar disponíveis? Vão estar disponíveis? Na verdade ele perguntou Será que se eu assinar o Game Pass o Forza vai estar disponível pra mim jogar no PC? Já que o Forza ele é Play and Wear Então ele pode ser jogado no Xbox e também no PC do Windows 10, beleza? Então será que vale a pena? Lembrando que não tem Xbox Não tenho planos para comprar um Agradeço a resposta Valeu Então vamos lá Eu estou jogando aqui o meu Forza Horizon 4 pelo Game Pass no meu Xbox One Eu não tenho interesse nenhum em jogar em PC Não gosto de PC Jamais eu vou gastar dinheiro com PC pra jogar em PC Mas eu sei que tem gente que gosta Então eu acabo não utilizando o PC para jogar porque eu não gosto Mas eu estou jogando aqui Como vocês podem ver aqui Forza Horizon 4 no Xbox, beleza? Então eu estou fazendo o streaming para o PC aqui Agora eu vou sair dessa tela aqui Então vamos lá galera Eu estou mostrando pra vocês agora aqui Na Microsoft Store No Windows 10 no PC Eu estou logado com a minha mesma conta que eu utilizo no Xbox Então naturalmente essa conta já tem o Xbox Game Pass nela ativo Então aqui eu estou mostrando pra vocês agora Na Microsoft Aqui no PC Na loja do PC Microsoft Store Então aqui note que já está escrito Com o Xbox Game Pass Você pode reproduzir esse jogo ou comprá-lo Aqui eu estou na loja do PC Então aqui eu já posso instalar o jogo Ou seja, o jogo irá funcionar também no PC Com a mesma conta que você utiliza no Xbox Ou seja, se você utilizar uma conta e assinar o Game Pass nela Mesmo que você não tenha Xbox Você irá conseguir jogar pelo Game Pass no PC Então não é necessário que você compre o jogo para jogar no PC Se você tem PC A edição padrão é só você assinar lá um mês R$29 Você vai conseguir jogar no PC também Beleza? Eu tinha até feito o teste aqui Para ver se iria instalar tudo certinho E eu coloquei para instalar o jogo Começou a baixar de boa O problema é que o jogo tem 64GB no PC E eu não gosto de jogar no PC Então eu até Já tirei o download aqui na verdade Já coloquei o download para parar de instalar aqui Porque é muita coisa Senão vai foder o meu PC Vocês podem ver que eu coloquei para baixar Já está iniciando o download Então Está respondido aí Para quem tem PC Pode jogar também o Forza Horizon 4 Assinando o Game Pass E não necessariamente precisando de comprar o jogo Como vocês podem ver aqui Coloquei para baixar o jogo Já está baixando aqui também Se eu quiser jogar no PC Que meu PC suportasse Meu PC não suporta um jogo desse porte aqui E mesmo que suportasse Eu não gosto de jogar no PC Eu caguei para PC Mas para você que gosta Pode jogar tranquilamente Beleza? Então esse vídeo foi só para passar Essa ideia para vocês aí E responder a pergunta aí Do nosso amigo Robson Leal Beleza? Tamo junto Valeu É nóis Deixa um comentário E fui! E aí E aí E aí E aí